Estava eu, tranquila, no aconchego do meu lar, crochetando uma peça, quando, de repente, vejo uma notificação no celular. Oi, querida, tudo bem? Então, eu estou entrando em contato porque eu gostaria muito de solicitar uma encomenda de um vestido de crochê com fiozinho fino, tá? Que deu um encaimento maravilhoso, que eu tenho uma festa pra ir. E de preferência pra ontem, porque eu tenho urgência. Só que é o seguinte, eu não estou disposta a pagar por um preço muito caro, até porque você não tem uma marca conhecida, né? Você só é uma crocheteira. Então, assim, você teria como fazer essa encomenda pra ontem. Aguarde seu retorno, tá, meu bem? Obrigada. Gente, na hora eu fiquei mega inconformada, mas eu pensei, ah, deixa comigo que eu vou entregar aquilo que você merece, querida. E lá fui eu, com a minha alma caridosa, separar três minutos da minha vida pra montar um kit pra que ela mesma faça o próprio vestido. Porque, no resumo da história, tempo é dinheiro e não dá pra perder segundos com quem não te valoriza.